Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer um vídeo pra vocês de mods, mano. GTA 5 mods, beleza? Hoje a gente vai mostrar um mod pra vocês muito top, mano. Muito top, muito top mesmo, mano. Que é a prancha de surf, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele likezão pesado, beleza? Deixa o like muito, muito pesado mesmo aí. Se inscreva aqui, mano. Se o botãozinho estiver vermelho aí, ó, é porque você não é inscrito, beleza? Então se inscreva aí pra dar aquela fortalecida amostra, mano. Beleza? O canal do TED aí, mano, que tá aqui do meu lado aqui, ó, vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam lá também, beleza? É isso aí, rapaziada. Compartilha ele pra algum amigo que ainda não conhece o canal. Pode crer que goste de GTA, mano. Tenho certeza que ele vai gostar do canal aqui. Então compartilha ele pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, mano. Vamos lá. O negócio é o seguinte, ó. Tá todo mundo aqui já, mano. Deixa eu mostrar o outro. Eu tô com uma roupinha aqui, mano. Tô com uma roupinha de surf aqui, ó. Coloquei só a parte de baixo, igual o cara ali atrás ali, ó. Porque, na moral, posso dizer pra você, mano. Aquela roupa que fica grudando aqui no pescoço, tá ligado? É muito desconfortável. Então eu preferi colocar essa aqui, mano, ó. Só a calça mesmo, emborrachadinha, beleza? E os caras tão tudo aí, ó. Só a prancha? Eita, mano. Galera, é o seguinte, mano. Esse pessoal aqui, ó, tão tudo olhando lá pro mar lá, ó. Porque tem alguém surfando lá embaixo, ó. Tem alguém surfando lá e eles tão querendo ver quem é que vai pegar a melhor onda, entendeu? Como vocês podem ver aqui, ó. Até as mulheres estão aí, ó. Os caras todos surfistas também, mano, ó. Tudo de boa. Olhando aí, ó. Olha aí, ó. Situação. Eu quero ver vocês lá, mano. Quero competir contra vocês, hein, mano. Quero competir contra vocês. Tá todo mundo aqui, ó. Até... Não, não é possível, mano. Galera, até a polícia, mano. Até a polícia tá de zóio no campeonato de surf, mano. Olha isso aqui, ó. Trouxe a prancha dela, colocou aí do ladinho aí, né? Acendeu o cigarrinho. Tá só observando o surf, né? Olha isso aqui, rapaziada. Até a polícia tá olhando o campeonato de surf, mano. Caraca, velho. Esse campeonato é... Aí, ô, daidão. Oi. Vai surfar também? É, eu vou, né? Sua prancha tá indo embora ali. Minha prancha? Aham. Olha lá, lá. Depois eu pego ela. Depois eu pego ela. Tá de boa. Eu tô olhando a galera aqui, mano. Porque a galera tá só de zóio no campeonato aqui, mano. Não tá perdoando, não. Entendeu? Sim, pô. E esses caras aí, mano. Eles querem tudo... Eles querem tudo... Querem tudo tirar uma melhor, entendeu? Tipo assim... Ah, eu tô olhando lá o pessoal lá, fazendo lá. Aí vamos supor que o cara faz um aéreo lá, tá ligado? Aí os caras tão tudo fitando. Tipo assim, se ele fez um aéreo, eu vou tentar fazer dois. Eles são espertos, esses caras aí, mano. Esses caras aí, ó. Você pode esbarrar nesses que eles não tão nem aí, mano. Que eles... Ó, ó, ó. Ó, viu? Opa, foi mal. Epa, foi mal aí, parceiro. Olha lá, olha lá pro jogo. Olha lá. Não tá nem aí, mano. Não tá nem aí. Tá nem aí, mano. Tá ligado? Eles querem ficar só olhando o campeonato, mano. Querem só ficar olhando o campeonato. Mas tá de boa. Tá de boa, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Que eu acho que eu... Participar do campeonato, acho que eu não vou não, mano. Acho que eu vou só surfar mesmo de boa, tá ligado? Tô ligado. Acho que eu vou só surfar de boa mesmo, mano. Eu acho que pra mim, não participar do campeonato, acho que não é uma boa não, velho. Caraca, velho. Tô ligado. Eita, mano. A prancha tá batendo ali, eu acho, hein? O pessoal trouxe até uma caixinha aí com as comidinhas deles aí, mano. E uma prancha aqui grudada, que é emperrada no chão aqui. Aí, garota. Aí sim. Aí sim, moleque doido, hein? Ó, ó lá, ó. Já tá treinando equilíbrio já. Já tá aí desgrama. Já partiu na missão, ó. Galera, pra quem não sabe, essas pranchas aí, elas são pranchas que tem um sistema de motor, igual jet ski, entendeu? Essas pranchas aí, você não precisa pegar uma onda pra poder... Ela vai e te leva até a onda, entendeu? E ele tá lá, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí ele, ó. Aí ele, ó. Ó. Se acabando, mano. Se acabando de se... Ó. Todas as pranchas deveriam ser assim, eu acho, mano. Você acelerar, entendeu? Acelera e freia. Acelera e freia. Igual jet ski. Seria da hora. Todo mundo ia pegar a onda facinho, facinho, mano. Ó o cara aí, ó. Ó o cara aí, ó. Daqui a pouco... Eita. Caraca, eu pensei... Caraca, mano. Mandou uma manobra ali, mano. Eu pensei que ele tinha caído, parceiro. Ó, ó. Ó a onda que pegou ali, você viu? Ah, ele tá roubando a cena. Ted Snow tá roubando a cena, galera. Aqui, ó. Tá tudo apontando pra ele. O binóculo não tá nem assistindo mais o campeonato. Qual é, doidão? Volta aí. Caralho, mano. Ted Snow não tá roubando a cena, parceiro. Roubando a cena. Olha as ideias, mano. Do cara. Cuidado na pedra, doidão. Eita, meu Deus do céu. Mano, eu vou cair na água também. Já tá muito calor aqui, entendeu? O sol tá rachando aqui, ó. A cabeça. Então eu vou pegar a prancha ali, mano. E vou entrar também, beleza? Tchau, tchau. 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 Ah, velho. Caraca, doidão. Calma aí, velho. Caramba, velho. Ó, na moral, essas pranchas... Eita, nossa. Essas pranchas aqui são demais, doido. Essas pranchas aqui são demais, ó. Tô chegando aqui na areia já, mano. Caraca, doidão. Olha isso aqui, olha isso aqui. Nossa, eu não preciso nem ficar remando, se matando, não. Eita, rapaz, chegou um salva-vidas ali, ó. E aí, mano? E aí, velho? Salva-vidas aí, o que que tá acontecendo aí? Será que... Alguém se afogou ali, pô. Será que alguém se afogou, mano? Eu tava ouvindo eles falarem, tá ligado? Caraca, o cara chegou de bicho, mano. Aí, namoro, essas pranchinhas são muito da hora, mano. Se parar de... Esse sistema aí de acelerar ela é muito da hora, mano. Top, top. Aí, ó, tá escrito ali o quê? Tá escrito não sei o quê, não sei o quê, o Wave. Caraca, isso sim, mano. Caraca, gostei. Vou levar essa prancha embora, mano, pra ver se não, tá ligado, né, velho? Alguém pega e rouba. Alguém rouba, mano, pode ficar de boa aí. Caraca, os pessoal ali ficaram de bobeira com nós, velho. Chega aí, chega aí, só pra dar uma olhadinha nos pessoal aqui. Os pessoal ali ficaram de bobeira com nós, hein, viado. Nós surfando, tá ligado? Achou e perguntou ainda por que a gente não participa, tá ligado? Aí, aí, ó. Todo mundo, todo mundo fitando, mano. Todo mundo fitando, todo mundo olhando, prestando atenção. Agora os pessoal, a onda deve tá levando os pessoal pra lá, tá ligado, mano? Ó, tá vendo que os pessoal tá virando meio pra lá? Você já foi na praia que você, às vezes, tá num lugar e quando você vai ver, você tá longeão de onde você entrou? Já aconteceu isso com você? Não. Não? Não. Você nem vai na praia, né, viado? Primeira vez que você vem na praia, parece. Meu irmão, tem vezes que eu vou na praia, o que eu quero dizer é isso. Tem vezes que eu vou na praia que eu tô aqui, ó, nessa prancha, entendeu? Tô aqui. Aí eu entro na água aqui, na direção da prancha, tá ligado? Aqui, ó, na direção da prancha. Aí eu entro, fico aqui, mergulhando pra lá, pra cá. Quando eu vou sair da água, eu vou ver, eu tô lá na frente, ó. Lá na frentona, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado. Por quê? Porque o vento, o vento vai levando a água e a água vai empurrando a gente devagarzinho, tá ligado, mano? Uhum. Meu irmão, eu, 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 já acontece isso comigo. Com você não acontece não, mas comigo acontece direto, mano. Mas aí, foi da hora, hein? Você tem medo de tubarão, pô, foi da hora. Você tem medo de tubarão e gosta de surfar? Aham. Vai, tá na profissão errada, mano, na moral. Mas de boa. Ah, tem medo de tubarão, tem medo de tubarão e entra na água onde tem tubarão, então... Eu não vi os tubarão lá atrás, não? Eu não vi, não, mano. Caraca, o salva-vida tá lá de bicho lá em cima, lá, mano. Ó, isso aqui. Eles tão de zóio no campeonato, mano. De zóio mesmo. Ah, acabaram de salvar uma vida ali, né? Olha aí, ó. Oba, beleza. Tranquilo, tranquilo. Ele falou pra gente não ficar atrapalhando a visão dele, não, mano. Falou, para de atrapalhar a minha visão aí, que eu tô tentando olhar o campeonato. Tá todo mundo vidrado nesse campeonato aí, mano. Mas pera aí, rapidão. Rapaziada, é o seguinte, mano. Deixa eu pegar meu celular aqui, velho. Eita, esdrão. Aí. Essa câmera frontal nunca vira, mano. Aí, ó. Seguinte. Eu espero que todos vocês tenham gostado, beleza? Do surfzão bolado. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, mano. O canal do TED vai estar na descrição. Passem lá e também se inscrevam, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Compartilhe pra algum amigo aí. E é isso aí, mano. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.